E lá no Goiás, o Marcelo Cabo disse que os atletas precisam estar focados em uma coisa só essa semana, em ganhar. A pontuação, com certeza, do presidente foi o desequilíbrio. A gente joga quatro jogos em nove dias. Aí depois a gente joga no sábado contra o Vitória e terça-feira contra o Náutico, a gente tendo mais dez dias pela frente. Porque ele não equilibrou mais a tabela a favor do Goiás. Eu tenho visto adversários aí que só têm jogado com semana aberta. Adversários direto, concorrente ao acesso do Goiás. Por que essa discrepância do Goiás jogar quatro jogos em nove dias, depois joga no sábado contra o Vitória, joga com uma viagem terça-feira contra o Náutico e depois você fica dez dias sem jogar? É isso que é a nossa reivindicação. Por que não o equilíbrio? Quem designa a tabela da competição? Porque tudo é muito fácil. Chegar e jogar na conta da grade da televisão. Ah, remanejei esse jogo para cá, para lá. Quando você vai questionar alguma coisa, é sempre falar, ah, é a grade da televisão. Tá bom, mas a grade da televisão é só para o Goiás? Você prestar atenção, analisa direitinho a tabela, tem adversários direto do Goiás, concorrente ao acesso, que está jogando só com semana aberta. É tudo o que eu quero. Ter uma semana aberta para quê? Para jogar, recuperar meus jogadores, recuperar de lesão e ter sempre o time inteiro e completo para as partidas. Coisa que nos últimos jogos o Goiás não tem obtido esse tipo de benefício, entendeu? Todos tiveram sequências boas e ruins, né, Goiás? Agora está numa sequência acumulativa, mas já está nove jogos descansando e se preparando para essa partida contra o CSA. Serão nove jogos de intervalo. O que está acontecendo com o Marcelo Cabo? Ele reclama da arbitragem. A arbitragem vem do estado do Rio de Janeiro para apitar jogo aqui da equipe nossa enquanto nós estamos concorrendo com os clubes do Rio de Janeiro. A arbitragem vem de Santa Catarina e agora ele me vem com briga de jogos que fica uma semana sem jogar, uma semana... Quando não tem tempo, ele reclama falta de tempo. O que está acontecendo com o Marcelo Cabo? Ele está sentindo alguma coisa? Que ele está perdendo um certo controle? Será que ele se assustou com a possibilidade do Goiás não subir e agora ele está começando a arrumar esse tipo de desculpa toda hora, Marcelo? Toda hora ele me vem com essa conversa. Quando não é arbitragem, é CBF? É muito simples. Ele falou que é grade da televisão e é. A televisão paga. É simples. Não quer, vai lá e fala para a televisão. Eu não quero dinheiro da televisão. Quero que a CBF marque meus jogos. Mas quem marca jogo, quem muda o horário de jogo é a televisão. E ela paga para isso. Está parecendo que é choro de quem está sentindo que vai rodar. Se der uma zebra e perde para o CSA ou não ganha do CSA, vai falar. Ah, porque nós ficamos nove dias, perdemos o ritmo de jogo. É uma coisa absurda, né? Pelo jeito que o Marcelo Cabo está falando, fala de arbitragem, fala disso, parece que o AIS está sendo massacrado em todos os pontos. AIS está sendo massacrado.